VINAMÍDIA ...da essência de se ser humano. O nosso programa traz várias reflexões sobre isto e muito mais. Porque isto é cool. Isto é cultura. E que neste ano de 2022 se cumpram os desejos mais profundos. O nosso desejo de hoje é que nos acompanhe nesta viagem com mulheres independentes. Dança além fronteiras. Quiçá desvendar o segredo angolano. Entre outros conteúdos mega interessantes. É só ficar por aí do início ao fim. 10 mulheres com reflexões poderosas. Expressões impactantes. Com técnicas artísticas que penetraram as paredes do Centro Cultural Brasil-Angola. Com a proposta de expandirem a mente de quem por lá passou. Produção de On Jungle Feminista. Esta exposição de artivismo à independência. ... ... Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí